A principal característica da Stoller sempre foi um trabalho em equipe e o foco todo era o cliente. O cliente sempre foi o objetivo principal da Stoller. A transparência, a busca constante por soluções inovadoras, de qualidade e sustentáveis. Inicialmente éramos uma empresa focada em nutrição. Na sequência a empresa evoluiu muito na parte de fisiologia de planta. Também na parte biológica, a empresa deixou de ser uma simples produtora de inoculantes para soja. A gente foi a primeira empresa a lançar um produto à base de azus perilo no mercado. Sempre baseado em resultados oficiais de pesquisa, foi um fator que sempre me deu bastante segurança e facilidade para a gente trabalhar no mercado que é tão disputado. E para isso nós tivemos relacionamento forte com pesquisadores e também ajuda dos clientes na realização de pesquisas de campo. Esse setor de nutrição e fisiologia de plantas, defensivos biológicos, exige bastante preparo, conhecimento técnico, pesquisa e inovação. E isso é a cara da Stoller. Hoje eu posso dizer que nessa trajetória a Stoller se transformou em uma empresa que oferece soluções tanto nutricionais quanto fisiológicas e biológicas para uma agricultura sustentável, produtiva e rentável. E tenho certeza que vai continuar liderando esse segmento por muito mais tempo. A Stoller